olha, sabe que deve existir provavelmente uma união de cheiradoras de esmalte anônimas com certeza, é cheiradoras de esmalte, cheiradoras de caneta para quem está ouvindo a gente agora mimeógrafo era um negócio terrível você pegou mimeógrafo? claro, amor, a gente não tem tanta diferença de idade mas você estudava em escola municipal? porque eu estudava em escola municipal amor, eu não estudava em escola municipal mas assim, a minha escola creche escola tinha também, amor porque, assim, a gente está nessa aurora da tecnologia que todo mundo já nasce com uma impressora mas assim, a gente passou deve ter passado, sei lá, uns bons 40, 50 anos com mimeógrafo vamos explicar mimeógrafo para as novinhas, mimeógrafo era, como é que eu vou explicar? mimeógrafo era o que os frescopistas usavam para fazer provas da primeira série era um negócio usava álcool para fazer xerox resumindo, era isso basicamente era isso era um carimbão e aí ele vinha com cheiro de álcool para você fazer a prova já como completamente enlouquecida e isso explica porque nós somos assim hoje em dia exatamente danos permanentes danos permanentes então, dito isso vamos com danos cerebrais a razão nisso desse podcast Olá, eu sou Melissa Lorange ainda e eu sou Yanxi e nós somos velhas amargas amargas e alcoolizadas pelo nariz em 1994 desde então os danos estão causados queria começar agradecendo a participação de todas as pessoas que ouviram os episódios até agora nesta jornada de autodescobrimento que está sendo a gente lidando com a tecnologia para tentar fazer isso funcionar e falhando miseravelmente obrigada miseravelmente hoje, por exemplo podemos contar a nossa jornada de tentar usar outras mídias e falhar miseravelmente então a gente voltou para o Zoom minha gente enquanto for impossível a gente estar na mesma sala junto vai ser aqui mesmo por enquanto pelo menos não, se Deus quiser será impossível estarmos na mesma sala juntos para sempre porque em breve eu vou fazer uma medida judicial de distância para você não chegar perto de mim e aí vai ficar tudo bem é sobre isso e está tudo bem como aprendemos ontem o próximo hit de Karina Carão Karina Carão vai mandar essa dê em stream na lenda por favor dê em stream na lenda então Yanxi a culpa é sua e qual é o tema de hoje? o tema de hoje será filmes que ativaram minha viadagem filmes que ativaram a minha viadagem talvez você precise abrir o IMDB para entender alguns títulos que vamos falar hoje mas é importante que você aprenda uma coisa para assistir eu tenho essa impressão e não sei se você concorda comigo a galera de hoje em dia a gente até conversou sobre isso no nosso no vídeo para o canal sobre os live actions da Disney a juventude de agora dos anos 10, 20 tem uma certa dificuldade ou não tem o hábito de assistir filmes antigos principalmente anteriores ano 2000 até porque como nós sabemos com esse novo momento que nós descobrimos na semana passada cringe é uma coisa e é cringe você assistir filmes antigos claramente então assim porque você faria alguma coisa cringe e eu vou te dizer por quê porque vocês nossa vou criar inimizades agora porque a galera muito mais nova não tem muita referência a minha sensação é essa então existe uma coisa que é muito arrogante de geração que é a sensação do ineditismo eu li um negócio tipo hilário no facebook esses dias que era tipo alguém provavelmente uma pessoa gen Z suponho eu que botou vocês já fizeram TBT só na sua cabeça assim cara eu morro de rir só pensando nas coisas que eu já fiz aí o comentário era a gen Z inventou a memória inventou descobriu que é possível pensar sem um smartphone ela chegou a essa conclusão é impressionante ou sem o facebook lembrar das memórias ou sem o instagram falar olha nesse dia você postou tal coisa ela descobriu que as pessoas usavam a cabeça antes meio doido não e é muito é muito louco porque não tem uma vergonha de postar um negócio desse eu acho que é meme eu espero que seja meme que seja bait eu sempre tenho essa esperança mas ao mesmo tempo eu lembro que o Bolsonaro é presidente então a chance de não ser bait é muito grande de não ser é enorme porque já dizia máxima de Melissa qual é a máxima de Melissa é uma verdade universal da qual não podemos fugir que as pessoas são a princípio burras ignorantes e a gente sempre tem que partir do pressuposto que a pessoa é burra assim ela pode até enganar a gente isso vai ser muito esperto e a burra é você o que continua fazendo sentido para a máxima as pessoas são burras você e as outras tem um negócio que é o seguinte as gays da minha geração não eu necessariamente e talvez nem da minha geração mas as gays que eram jovens nos anos 80 elas tinham muita referência dos anos 20, 30, 40, 50 60, 70 eu não sei o que aconteceu com a viadagem que a viadagem parou de achar elegante ter conhecimento sobre o passado então mas eu acho que o problema é a minha sensação é que nos anos 70 80 e tudo mais que vamos dizer eram os anos um pouco mais liberais sexualmente né você já tinha batia-se menos enviado na rua não vamos dizer que não batiam porque batiam mas assim batia-se menos existia a ciência das gays né e tudo mais mas ao mesmo tempo você não tinha em abundância tantas referências queer então a única forma de você se conectar aquilo que você era era por meio dessas poucas coisas que existiam que era Marlena Dietrich sabe era John Crawford eram esses ícones dos anos 40 50 60 que eles traziam muito do que a galera queer vamos dizer dos anos 70 pra frente carregavam não é à toa que hoje em dia você ainda cita esses nomes não é à toa que você hoje em dia você pra mim né assim da minha bolha talvez você ainda tem tanto esses ícones como referências e eu diria pelo menos pra mim pelo que eu vejo né você tem muito menos novos ícones assim com tanta força talvez isso também é o efeito dos tempos né daqui a 20 30 anos as pessoas que estão produzindo agora serão ícones muito mais valorizados etc mas hoje em dia a minha sensação é porque muitas ou várias não muitas mas várias áreas foram conquistadas então é muito mais difícil você ser vanguardista disruptivo e etc e tal então por isso que os primeiros ficam ainda como aqueles que conseguiram romper alguma camada né alguma coisa pelo menos causar uma confusão e causar essa confusão no momento em que era completamente impossível fazer isso né tanto que você analisa e reanalisa todos aqueles filmes dos anos 10 e 20 porque não existia as leis de Hollywood que impediam determinadas coisas porque as leis de Hollywood eram extremamente agressivas em relação ah mulheres não podem fazer isso na tela né não pode ter casais interraciais não pode aparecer cena disso e daquilo só que existia uma época sem lei no cinema americano que foi bem logo no começo que a coisa estava ainda se desenvolvendo geralmente é isso né é que nem a internet quando a internet ainda está muito jovem mas principalmente no começo era muito mais fácil você conseguir fazer coisas ali porque ninguém não é como ser a internet tem muita lei hoje em dia mas assim né a gente a gente precisa lembrar às vezes as pessoas que a internet tem lei e também lembrar às vezes as pessoas que a internet faz parte da legislação né que por exemplo ser racista na internet é igual ser racista na fila da padaria que você vai responder da mesma forma ou seja não vai porque o país é racista mesmo não acontece nada mas continua por gentileza não então essa é a minha sensação de que quando nos anos 70 e 80 e até hoje né você vai buscar tanto no passado é porque isso esses valores e essas coisas que eram ditas naquele tempo ou que marcaram tanto naquele tempo ainda são extremamente atemporais porque literalmente deixaram uma chaga deixou um marco né pra que a gente pudesse olhar e falar não isso aqui me diz alguma coisa e lembrando que não é nem sobre um um período em que não existia muito menos não muito pelo contrário a era de ouro de Hollywood que foi 40 50 e tudo mais era uma indústria porque não praticamente não tinha TV né então você a única forma de entretenimento era teatro ou cinema então os estúdios eles estavam assim florescendo nessa época então não é nem dizer que produzia-se muito pouco e por isso o material produzido era ótimo não tinha muita coisa bastante ruim mas também tinha muita coisa legal eu concordo com isso mas eu queria adicionar um adendo de fato essa questão nossa faz muito sentido isso da falta de representatividade aí você buscar elementos dessas divas né porque essas mulheres eram disruptivas da sua própria forma mas tem gay hoje em dia gay de 20 anos eu sempre que falar de gay nova gay de 20 anos gay de 20 anos gay de 20 anos é o seguinte ela não é tão criança pra não ter noção de coisas que não passam no cartonador né e não é tão velha pra ter vivido essas transições tá gay de 20 anos ela tem que ter uma coisa que às vezes não tem que é o negócio da vergonha na cara né que vergonha na cara é bom mas essas gay de 20 anos não sabem quem é Britney e não sabem quem é Madonna então por mais que existam muitos elementos elas não conseguem se relacionar nem com um elemento próximo temporalmente né porque dos anos 80 pros anos 50 era bastante tempo né pros anos 20 é menos tempo e é um tempo diferente também né que é um tempo que tem mais registro e um registro que circula muito mais fácil então mas talvez esse seja o problema o problema é que essas gays são preguiçosas essas gays acho que elas criaram o mundo acho bicho ó então eu concordo com você mas ao mesmo tempo eu tenho irmão de 20 anos né então eu posso falar que assim quando ele nasceu e a gente sabe que a história ela funciona por meio de ondas né a gente estava numa época era o Thay nasceu em 2001 então a gente estava numa época muito louca meu Deus o Thay nasceu em 2001 exatamente e ele não faz xixi no pinico não faz xixi no pinico pois é o Thay fez 20 anos esse ano cara é uma loucura mas e é isso assim começo dos anos 2000 de 2000 a 2010 foi uma grande maluquice né que foi o período da ascensão e queda de Britney Lindsay Lohan todas as boy bands possíveis e imagináveis e por aí vai mas depois de 2010 até agora a gente está num período extremamente conservador e aí o que é produzido agora não faz as pessoas e os jovens e quem está consumindo irem atrás do passado essa é a minha sensação sabe então assim eu vejo o Thay e tudo mais ele não é uma pessoa que lê ele não é uma pessoa que vai atrás do conhecimento e tal é assim homem mas nossa senhora vai ler um livro caralho eu tenho muita dificuldade de fazer minhas sobrinhas adolescentes lerem mas muita dificuldade isso isso vindo de de professoras de literatura né muita dificuldade as minhas sobrinhas por exemplo viram todos os filmes do Harry Potter são enlouquecidos por Harry Potter ela não consegue minha sobrinha tem 11 anos ela não consegue terminar o primeiro livro quando eu tinha 11 anos eu lia livros tipo o dobro do tamanho do Harry Potter eu tenho que ser o meu padrão claro que não não é isso que eu estou dizendo mas assim não consegue tem que ter imagem ah porque não tem então mas a questão também mas assim filha aprenda a lidar com mídias eu falei isso sério você tem que aprender a lidar com mídias que não são só as que você está habituado todos os dias existem outras formas de entender o mundo que não é o TikTok e isso é muito complicado assim como na minha época não tinha TikTok mas tinha televisão e eu fui uma criança criada pela televisão deixar isso bem registrado que eu não fui eu brincava na rua claro que eu brincava porque eu moro em vila então assim brincava na rua mas eu enquanto criança da Manchete e da Xuxa e sei lá da TV Cultura eu fui uma criança que acompanhou todos os toksatos acho que era na Manchete também eu via muita televisão na Manchete que era Cavaleiros do Zodíaco e tudo aquilo mas então eu via muita televisão mas ainda assim eu conseguia fazer essa troca de mídia a gente a gente não via tanta televisão não, eu via eu posso afirmar então eu posso te afirmar que não é porque o que a gente via marcava a gente mas se você parar pra pensar o quanto verdadeiramente naquele período nós estávamos conectados a telas versus hoje em dia quando a gente não está dormindo a gente está basicamente olhando pra uma tela é consideravelmente menos certo? sim e você provavelmente só lembra daquilo que você assistia naquele período Cavaleiros do Zodíaco Patrini Caverna do Dragão essas coisas assim porque você tinha aquele momento e depois você fazia outra coisa então aquele momento representava alguma coisa pensa hoje em dia muita gente e a gente eu, você e várias outras pessoas a gente está o tempo todo assistindo coisas muito provavelmente você chega no final do dia você não tem muita lembrança exatamente do que você assistiu do que você viu e etc porque as coisas só estão passando sabe e aí essa coisa da leitura e etc e tal eu acho gravíssimo que a galera mais nova não esteja lendo mas ao mesmo tempo eu estou tendo uma puta dificuldade de ler porque eu acho que em algum momento a minha capacidade de concentração também foi por água abaixo porque a gente está o tempo todo se roendo e para olhar um celular ou para algum tipo de dinamismo e que assim eu falo eu amo ler amo muito mas eu acho que tem alguma coisa que é maior do que a gente que é esse condicionamento que nos aconteceu nesses últimos anos e aí eu falo aí 10 anos né então podemos dizer que é até um período curto mas você vê em quanto tempo você pode ser condicionado a uma realidade que você nunca viu e nem lembrar mas daquela da antiga né é isso faz algum sentido mas aí eu não tenho muito parâmetro de modernidade porque eu tenho um outro ponto muito marcante na minha dificuldade de ler que foi a faculdade de letras então eu não hoje eu posso dizer que em 2020 2021 eu leio mais do que eu lia em 2012 foi assim que eu saí da faculdade de letras a faculdade de letras acabou com a minha vontade de ler porque eu tinha que ler por obrigação não é nem por obrigação necessariamente mas eu tinha que ler em prazos muito curtos as coisas só pra você ter uma ideia eu tive um curso inteiro de Machado de Assis a gente basicamente teria eu não li obviamente porque eu não consigo ler com velocidade isso é uma questão minha a gente teria que ler quase todas as produções de Helena mão na luva até o memorial de Iris e assim tudo bem alguns livros o professor o maluco é a referência de Machado de Assis na UFRJ provavelmente no Brasil portanto mas ele pulou alguns títulos e tal mas pô era muita coisa e essa não era a única matéria que eu tinha e nem a única matéria de literatura que eu tinha porque era o momento que eu fiz literaturas eu fiz letras de literaturas então eu saí da faculdade de letras eu não peguei um livro por muito tempo nossa pra tipo ler por prazer ah eu vou pegar essa literatura aqui e voltei no momento se não existiu então eu não tenho essa mesma referência mas acho que você tá falando faz muito sentido eu não quero nem dizer que você tá errado não eu concordo plenamente com você vou até rever meus conceitos mas pra mim é difícil porque agora que eu tô voltando mas também o que? peguei deixa eu contar momento assim contar da minha vida momento revelação peguei o Ateneu pra ler de novo eu peguei o Ateneu o que que é o Ateneu? o Ateneu é um livro é isso que eu ia falar conta pro pessoal o que que é o Ateneu o Ateneu é do Raul Pompeia Raul Pompeia é muito legal Raul Pompeia era uma bicha louquíssima isso é importante dizer Raul Pompeia era uma bicha louca do século XIX portanto uma bicha louca enruxida né e é muito bom porque a bunker e a Leboy a Leboy é uma das primeiras boates grandes GLS e aí eu vou dizer GLS mesmo porque ela não era LGBT ela nunca foi LGBT ela nunca foi LGBT inclusive ela era GGG GGG mulher pagava mais caro pra entrar mas isso é uma história pra outro podcast inclusive nós já estamos procurando convidadas para nos acompanhar nessa conversa sobre a noite nos anos 2000 gente aguardem que a gente vai ficar bem legal vem aí a Leboy é na rua Raul Pompeia isso pra mim sempre foi muito interessante porque Raul Pompeia era um viadão e aí Raul Pompeia não sei se ele é contemporâneo mas ele é mais ou menos no mesmo período do Machado de Assis então ele é realista barra naturalista o Ateneu é quase naturalista porque as pessoas tem como naturalismo o cortiço né de referência ele não é tanto assim ele é uma coisa meio caneta mas o Ateneu conta a história baseada em fatos reais do próprio Raul Pompeia que estudou no internato de meninos e aí não é o Raul Pompeia o personagem se chama Sérgio 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 o personagem se chama nossa vamos lá o personagem se chama Sérgio olha que coisa bonita de dizer e ele é um menino de 11 anos que sai do seio da família pra ir pro internato só de meninos e aí é uma história super queer tem várias paradas aí de colegas mais velhos que tentam pegar ele do erotismo que era o banho que era num piscinão nojento e dele se convertendo pra se tornar um hiper religioso por um período da educação dele pra fugir dos impulsos enfim a ideia é muito legal mas a escrita é difícil é muito difícil nossa e assim eu sou eu li eu li Úrsula que é um livro do romantismo que é anterior e ele não foi tão difícil quando tá sendo leu o Ateneo o Ateneo é bem difícil não eu sou um leitor ávido mas eu confesso que esses autores mais clássicos brasileiros principalmente porque tem uma coisa sobre a literatura luso-brasileira que é tanto quanto complicada assim tipo de se absorver e tudo mais e tal por isso que eu entendo em muitos sentidos a crítica até assim em escolas eu acho eu acho que você fez até um vídeo em relação a isso não foi? fiz da literatura Felipe Neto inclusive se você está assistindo esse podcast você já viu que o tema mudou a gente não vai mais falar de filme a gente está falando sobre referências antigas só pra ficar claro que a gente sabe que a gente está fazendo e que a gente sabe que vai em algum momento a gente vai falar um filme que seja já caiu por terra fica isso pra semana que vem agora o tema é coisa velha que a gente teve como referência eu acho que coisas velhas e referências referências antigas pode ser referências antigas e a falta que essas referências antigas tem pra essa geração e pra nossa formação né pra formação da gay jovem e tudo mais porque eu acho que definitivamente faz diferença inclusive essa semana eu fui pegar um casal a pandemia não acabou tá mas tudo bem gente se você quiser cancelar antes eu deixo eles fizeram PCR na porta ah tá acabou teste rápido do dedinho aí eles ficavam com diabetes é nenhum deles nunca tinha assistido assim os básicos né que era tipo Priscila para o Wong Fu e eu fiquei assim gente um de vocês tem 27 e o outro tem 25 não é tão distante assim vai eu acho que o Wong Fu é de quando 93 94 talvez é eu te cobro agora pra você na famosa internet sobre isso eu vou te dizer completando que eu tenho um irmão de 28 anos chama Lucas que muitos de meus amigos querem pegar mas agora aparentemente ele não está namorando ele está enfim eu pergunto ele conheceu uma pessoa ele tá com o anel no dedo mas diz que não tá namorando né ele viajou pra ilha grande com garoto agora mas diz que não tá namorando enfim ah é de 95 eu vou expor mesmo então se você é minha amiga que quer pegar meu irmão você faça isso rápido tá é isso que eu ia falar o momento é agora é agora porque daqui a pouco isso vai dar B.O. vai ter um garoto na porta da casa falando pegou meu macho por quê então é melhor você mandar o flirte agora se bem que ele é que nem eu ele é uma vadia preguiçosa ah eu sou bastante mas enfim esse irmão esse aí no caso de 28 anos ele não vê filmes então eu e a Dana que é quem edita esse podcast e que mora aqui com a gente tivemos um projeto durante a pandemia que agora tá meio caindo por terra mas a gente tá tentando de fazer ele ver filmes afinal de contas ele tá namorando né então fica mais difícil fica mais complicado mas a gente tá fazendo não ele toma a primeira dose da vacina gente ninguém segura essa gay em casa mas a gente tá fazendo ele ver filmes e aí ele não viu muita coisa muita coisa que aí tudo bem muita coisa eu também não vi a gente descobriu que ele é uma gay de Hollywood imagina ele adorou os filmes de empresa branca de Hollywood antiga que é até o que a gente tava falando isso por quê? porque não tinha ninguém pra apresentar e aí tem uma coisa que a televisão da madrugada passava muito esses filmes e aí as crianças corujão corujão as crianças notívogas viam esses filmes então também tem essa facilidade hoje em dia é onde você tem que procurar a parada e aí ele descobriu esse prazer por Hollywood a gente viu John Crawford a gente viu Barry Wise a gente viu várias coisas assim interessantes mas a gente fez ele ver filmes entre eles a nova onda do imperador que ele não tinha visto achei isso ofensivo o que é surreal como é que ele não viu o filme que eu sou o astro eu sou o cusco gente 100% quando você me conheceu eu tinha cabelo igual do cusco? tinha cara e eu tinha era a época que eu tinha sobrancelha e tudo mais era a cara do cusco há registros há registros exatamente mas eventualmente eu vou fazer esse cosplay inclusive Priscila ele tinha assistido mas pra Wong Fu não e pra Wong Fu talvez seja menos popular que Priscila eu até entendo mas a pessoa gay que não viu Priscila Reina do Deserto eu já acho a gay que não viu Moulin Rouge uma gay que não viu sei lá musicais clássicos Chicago tipo se a gay ela tá errada ela tá errada não vai chupar rola não vai ter o cusinho chupado porque a minha vontade de perguntar pra esse pessoal é o que vocês conversam? quando você vai num encontro e qual é o seu assunto? e aí tem gente que não é do cinema mas aí é de outra coisa ela tem outro assunto pra falar que não seja apenas as contemporaneidades porque pra mim a ausência de contexto de referências é achar que tudo além de ser novo não não ecoa em nada e aí você perde mais da metade dentro dessa situação porque se eu tô vendo um filme sobre vampiros esse filme nunca é inédito porque eu já vi vários filmes sobre vampiros e quanto mais referências eu tenho sobre vampiros mais elas vão ecoar naquele filme na minha primeira escola a professora não consegue sair disso mas na minha primeira escola eu dei aula de literatura tinha vampiros e aí é tinha vampiros porque naquela época a Romênia ainda era Transilvânia eu tava dando aula de literatura e eu pensei num projeto falei ah eu vou passar uns filmes meio que contemporâneos pra gente debater as características do romantismo associar né é e a gente falar que as coisas não vieram do nada era justamente era esse o princípio eu estou passando filmes que não são do século passado quer dizer era o século passado porque já era anos 2000 mas não era o século XIX não eram tipo dos anos 50 eu passei pra eles escolherem um o Jardim Secreto porque era uma coisa do lugar ameno da infância da fuga pro lugar mágico nossa do inferno eu sempre achava o Jardim Secreto tão chato você não tem coração no caso não tenho não tenho mesmo não consegue ver aí eu passei o Drácula de Bram Stoker pra poder falar sobre o lugar horrendo sobre a questão da morte sobre o sofrimento do amor e tal aí eu passei Romeo e Julieta com o Leonardo DiCaprio que é uma versão super moderna super moderna tudo bem a versão era de muito antes do ano que eu passei isso pra eles mas ainda assim não era o Romeo e Julieta teatrinho sabe tem as pistolas os negócios assim que embora Romeo e Julieta não seja romantismo faz essa ilusão e tal e passei era o ano do Avatar e passei o Avatar pra falar de indianismo brasileiro falei a gente vai falar sobre o Avatar desse bom selvagem porque Avatar não dá mais o que Pocahontas e Pocahontas é e Irassema né Avatar é Irassema todinha a diferença é que o final é o contrário a diferença é o budget é a diferença é o tempo que demorou pra fazer eu aposto que se inscreviam muitas Irassemas no tempo de pós-produção aí eu passei isso pros alunos tá passei isso pros alunos e pedi pra eles verem esses filmes e escreverem eles tiveram enorme dificuldade primeiro de ver os filmes um grupo de alunos se reuniu pra ver Drácula de Bram Stoker elas falavam que foi chato falei como você achou Drácula chato tem putaria tem um lobisomem comendo uma mulher tem sangue tem o Keanu Reeves seminu tem um monte tipo você pode não ter gostado do filme mas achar o filme chato eu achei muito primeiro fiquei muito chocado todos acharam chato falei será que eu que estou errado que pode acontecer é raro mas acontece não é que a gente não tem se é pra escola eles querem desgostar tem isso não posso imagina como é que eu vou dizer que eu gostei do negócio que foi passar pra escola e aí eu lembro que metade das meninas todas viram juntas e metade delas copiaram um trabalho pronto na internet e aí eu descobri jogando uma frase no Google e aí eu dei um esporro falei gente o problema do esperto é achar que todo mundo é bull né primeiro que eu não tenho 90 anos segundo que eu sei que vocês escrevem mal vocês não precisam vocês podiam reescrever com a escrita de bosta de vocês o que vocês leram porque aí pelo menos eu ia falar não tá escrito de uma forma bosta que nessa gente sem capacidade nossa mas eu quebrei o pau eu fiquei tão puta naquela época não existia bullying gente era tudo pedagógico era outra coisa vocês tem que entender que quando eu criar a minha faculdade de educação vai ter uma frase assim no portal de entrada que vai ser quando não funcionar o Piaget aplique o Pinochet e vai ser isso vai ser esse essa máxima que nós vamos educar os futuros profissionais da educação edificantes desse país mas é isso aí eram jovens isso era 2012 acho que era 2012 2013 2011 sei lá que tinha que ia sair da Avatar eles não conseguiam ver filmes de 5, 6, 7 anos atrás e eles não conseguiam fazer essa simulação entre o romantismo e o negócio por mais que eu tivesse escrito eles tinham o que achar eles tinham o que achar a parada eu dei ó vocês vão achar isso nesse filme aonde vocês viram isso nesse filme era quase se ligue os pontos mas aí vamos ao negócio da burguesia burra classe média do Grajaú se você não conhece o bairro do Grajaú do Rio de Janeiro você não perde nada eu não vou dar explicações do que é o Grajaú o Grajaú é classe média bit da besta você fez crie sua própria conclusão aí crie sua própria conclusão um monte de crianças de condomínio e aí o que faziam esses adolescentes esses adolescentes eles tinham acesso à internet e eu perguntava o que vocês fazem na internet eles não faziam nada eles tomavam conta da vida uns dos outros falam gente que maravilha eu acho que era Orkut ainda na época não sei nem se era Facebook pra você ver como você é velha né amiga eu sou bem velha eles entravam na internet pra ver o que as outras pessoas estavam fazendo aí eu sim mas é isso mas e vocês né é mas e vocês então assim eu entro na internet pra ver o que alguém fez que aí essa pessoa tá postando o que ela viu alguém fazer que tá postando o que ela viu alguém fazer que tá postando o que ela viu você fazer era uma espiral de nada eram os macaquinhos sabe aquele bando de gente com o dedo do cão do outro tô aqui tudo cagado tudo cheio de bosta eu tenho uma dificuldade com isso que é uma dificuldade de educadora da gente falar dos jovens terem referência primeiro que parece que jovem não tem qualquer tempo de qualidade com os pais mais não existe mas há muito tempo não tem eu sinto sei lá eu cresci minha mãe levando a gente pro cinema pro teatro e assim minha mãe era funcionária pública no governo neoliberal do FHC com cinco filhos e um salário congelado por nove anos então você pode ter certeza que nós não fazíamos programas caros o que ela fazia minha avó era assinante do Globo aí ela pegava o jornal aí ela olhava no Rio Show que eu não sei nem se ainda existe e ela via concertos de jazz grátis com Coca-Cola light de graça na Lagoa Rodrigo de Freitas ela enfiava a gente num ônibus a gente não né porque meus irmãos eram mais velhos e eu que era mais companhia dela devia ter uns dez anos sei lá e aí ela enfiava me enfiava no ônibus e a gente ia assistir um show de jazz de graça sentado na grama da Lagoa Rodrigo de Freitas eu achava aquilo o máximo? não, não achava mas eu tinha contato tinha um tempo de qualidade passava o tempo com ela a gente conversava sabe? e eu não sei se as pessoas fazem muito isso com os seus filhos parece que terceirizaram tudo pro iPad o iPad vai ocupando mas ao mesmo tempo começa aquela discussão do que que é realmente próprio para jovens e não sei o que sabe? aquela discussão que a gente tava falando acho que a gente falou sobre isso outro dia que assim eu e você com certeza já fomos muito a barco os nossos pais quando crianças de cinco seis anos e dormimos na cadeira aberta ali né eu diria mais eu trabalhava no bar do meu pai com cinco seis anos inclusive fiz um evento em Jaconé de ano novo onde eu passei o ano novo inteiro trabalhando exploração de trabalho infantil tínhamos por isso que eu não falo não mas é isso assim e ao mesmo tempo você tem pais jovens que são obrigados a se tornar pais senhoris de alguma forma tanto que a gente vê muitos dos nossos amigos que são pais assim da nossa idade que já nem é tão jovem né mas somos de alguma forma ainda considerados novos né pra nossa geração e tudo mais que acabam tendo que ter uma vida 100% doméstica e domada e tudo mais e aí basicamente você castra esses pais de terem essa vida em que eles fazem coisas em que eles têm tesão em vontade e tudo mais e eu sinto também que a única opção de domar filhos hoje em dia é a internet a TV né eu acho que talvez nem a TV tanto mais né porque eu me lembro que a gente pegou a transição em que a TV a cabo virou uma coisa né sim é que aqui em casa só entrou a TV a cabo depois dos anos 2000 inclusive bem depois dos anos 2000 mas assim tinha o cartoon tinha os os canais pra criança né e mesmo assim eu sinto que ainda naquela época era menos 24 horas apesar de ser 24 horas do que é hoje em dia né porque você tinha os seus momentos assim pelo menos assim nesse podcast a gente compartilha muito da nossa visão e da nossa experiência pessoal né e assim pra mim que tive uma mãe muito presente a gente ia muito ao teatro e tudo mais e tal e ao mesmo tempo no meio pra é minto mais pro final dos anos 90 eu comecei a ter TV a cabo em casa e tudo mais e tal ainda era uma experiência de TV que não era full time porque as coisas tinham seus horários ele não tava ali no self service e tudo mais e tal então você queria assistir alguma coisa você assistia naquele horário e desligava tipo assistir novela sabe é muito mais difícil eu sei eu sei que tem muita dona de casa que faz assim mas é mais difícil você assistir uma programação inteira da TV e mesmo assim é finita né porque em algum momento a programação termina eu sinto que hoje em dia não termina nunca sempre tem alguma coisa pra você assistir e se não tem você entrar na Netflix e ver o que você quer exato tem isso e é tanto volume de informação que eu acho que tem muito pouca retenção na verdade dessa informação e aí de novo eu falo sobre como eu consumo porque o tempo todo eu tô conectado né por conta do restaurante e ao mesmo tempo produzindo coisa com você com o Ira com enfim com outras pessoas e tudo mais mas é isso assim se você de repente chegar no final do dia e falar ah quais informações importantes você reteve hoje muito pouco provável que eu saiba dizer com exatidão eu sei que eu falei com tais pessoas e tudo mais mas assim aquele é isso aquele momento que você senta ou pra ler um livro ou pra assistir um filme ou pra assistir uma novela que seja porque a gente hoje em dia é super cringe novela é super cringe novela mas por outro lado existe um motivo porque que novela até hoje tem é popular né é super cringe novela mas não é super cringe dorama entendeu dorama tem idols idols não são cringe idols repartem o cabelinho no meio aí não é cringe eu gosto muito gente dessa briga de geração o que eu acho mais divertido é como a galera defende e ofende umas coisas que são exatamente a mesma coisa a mesma parada em outra versão assim ai porque eu não acredito que as pessoas estão vendo novela na Globo ainda hoje dia depois tudo isso amada você assiste Elite você assiste Riverdale você assiste aquela pataquada de Sabrina e achou demais palhaçada você é tipo amiga você assiste dorama dorama é novela das 8 e dorama é pior que novela das 8 e dorama é a mesma coisa dorama tem as mesmas construções exatamente igual mas uma coisa que a novela da Globo tem acima de todos esses doramas essas séries a novela da Globo tem núcleos e por mais que a história principal seja idiota no final vai ter um casamento e vai ter uma criança nascendo os núcleos paralelos sempre contam histórias muito boas os núcleos paralelos é onde está a novela porque são histórias que podem ser um pouco mais divergentes podem ser um pouco diferentes geralmente porque a gente ainda vive num país e num mundo extremamente elitista você tem o núcleo pobre que geralmente aborda assuntos bastante interessantes que são infelizmente eles só não podem ser os protagonistas porque geralmente são os mais divertidos e interessantes por conta desse elitismo da nossa população eu lembro da Thais Araújo falando como ela se arrepende de ter feito Helena sim você viu a entrevista do A Roda Viva dela ela fala isso todas as oportunidades que ela tem acho que ela atingiu um nível agora que ela pode fazer ela atingiu um nível que a gente estava discutindo que a Juliana Paz deveria estar fazendo a Thais Araújo está fazendo agora só que ela ainda faz com uma autocrítica porque ela fala eu não devia ter me submetido a isso então ela não joga toda a responsabilidade para o Manuel Carlos e para os diretores da novela mas o personagem era ruim e ela fala o personagem era ruim mas por exemplo hoje em dia ela está muito mais corajosa em relação a Chica da Silva por exemplo hoje em dia ela fala com toda a franqueza que do horror que foi tanto o fazer da novela quanto a direção e toda essa coisa né e usando ela se tornou corajosa e falando sobre isso porque ela se tornou mãe também mãe de jovem que está atingindo a adolescência não ainda não estou atingindo a adolescência não os filhos dela são ainda bem jovens ela ainda é bem nova eu acho que ela deve estar com 36 por aí só que pessoa de 36 que já viveu o dobro com 20 anos de carreira sabe a pessoa que já mais da metade da vida e tal e pegou uma transição da TV muito louca né porque os anos 80 e 90 na TV aberta principalmente nem tinha TV fechada era uma loucura sabe era muito louco porque você tinha a Globo e você tinha SBT e você tinha a Terra de Ninguém que eram os outros caras parecia que eles viviam um e outro a manchete era 60% Polishop que nem era Polishop na época era os enlatados americanos as meias vivarinas e as facas guinzo brigando uma com a outra e as novelas com 20 anos sabe o que é uma meia vivarina não sei então a pessoa meia vivarina seria ótimo pra meia drag queen gente eu uso muito é isso que eu ia falar gente o pessoal fala tanto da meia da Beyoncé hoje em dia a meia vivarina era o que era qualquer coisa você enfiava uma faca nela ela não arrebentava era muito se você não entende essa referência nós explicamos porque nós somos pessoas educadas educadoras as meias vivarina eram umas meias que passavam no anúncio da Rede Manchete principalmente que eram as meias impossíveis de desfiar elas não desfiariam por nada e aí aparece um gato botando a unha na meia e aí a meia não e aí eu lembro que tem uma pessoa que passa um garfo um ansinho não é um garfo é um ansinho maluco de onde tiraram um ansinho é a questão primordial desse podcast enfim passa um ansinho na parada assim e aí tipo não desfia essa meia e aí tinha as facas que portavam qualquer coisa absolutamente tudo enfiava no capô do carro na lata no pvc ele furava tudo exatamente e aí a grande questão que a gente tinha é que a bomba bomba nuclear ela é criada pelo encontro entre as meias vivarina e as facas guiço porque uma corta tudo e a outra nunca é desfiada então é isso se um dia você escutar essa referência de uma kakura você já entendeu você já é uma novinha e o que? bem articulada se bem que eu acho que não tem ninguém com 20 anos assistindo esse podcast eu acho que é tudo mais velho pra gente não, eu tenho certeza eu tenho certeza absoluta inclusive aproveitando esse momento pra mandar um beijo e um feliz aniversário para Diego Feroni que fez aniversário que fez aniversário de semana passada e talvez seja o ouvinte mais ferrenho deste podcast que toda semana vem comentar provavelmente mais jovem um beijo e ó amiga aquela dica que eu te dei foge do Brasil é isso se você é jovem é bonita eu não entendo gente se eu fosse jovem bonita que nem essas meninas primeiro que eu não ia dormir de pinto seco nenhum dia na semana e eu ia estar o tempo inteiro rodando por aí segundo que eu não tava mais aqui gente eu tava vivendo de homifãs no Uruguai imagina ganhando em dólar no Uruguai vacinada tava nem aqui nesse país sofrendo com o Bolsonaro nada gente olha só esse negócio de moral não tá com nada tá com tudo é ganhar dinheiro no olifante fazer uma boa propaganda aí dos seus corpos e fazer putaria e estudar ó mas estuda seja uma puta esclarecida seja uma puta que tenha reconhecimento e saiba aplicar o seu dinheiro porque o corpinho eventualmente assim sem querer ser uma velha amarga mas já sendo afinal de contas esse é o podcast realmente é impossível ser tão gostosa pra sempre então você saiba investir o seu dinheiro até pra você ter a sua produtora de OnlyFans quem sabe né exatamente ou então faça como toda boa burguesa invista em imóveis e que eu vou fazer aluguel aquela dica a pessoa de repente socialista a pessoa fala não eu sou socialista por um mundo maravilhoso não sei o que parará dica de ganhar dinheiro invista em que imóveis e seja um parasita social para sempre ah mas olha só se poupa ser parasita social eu espero que parasita social seja uma gay entendeu uma gay uma minoria você está falando que ah sou socialista não sei o que meu avô é literalmente da república popular da china e a primeira coisa que ele me fala é compra compra imóveis porque isso nunca vai gente não dá a especulação imobiliária é um negócio que tá aí rendendo a especulação imobiliária é tão incrível mas tão incrível que ela criou um serial killer em Brasília porque no final das contas era sobre isso e não está tudo bem não está tudo bem o Lázaro foi contratado por causa da especulação imobiliária pra diminuir o preço das fazendas no entorno e matar as pessoas no final das contas a especulação imobiliária segue sendo um dos maiores pilares desse mundo junto com a pornografia então se você quer dar a volta por cima no capitalismo faça pornografia e invista em especulação imobiliária e em fuga de divisas pronto que? e com isso e faz um reator nuclear das bivarinas e facas guinzo mas assim vamos voltar pro tema que hoje tá ótimo isso aqui nossa isso porque eu falei que eu tava sem energia não ia render nada não, não vou render nada corta pra mim você falando não, porque eu acho eu só acho engraçado mas assim voltando voltando aqui só pra como as jovens são estúpidas porque no final das contas o tema é esse as jovens são estúpidas e não estudam o nome do tema vai ser não temos certeza mas as jovens são estúpidas de todas as coisas que nós não sabemos uma dessas não é que as jovens são estúpidas mas olha só e a gente fez uma ótima advogada do diabo aqui dizendo todas as causas pras pessoas não lerem elas terem dificuldade de referência mas lembrando que eu amo a literatura e amo ler só pra não parecer que né não, acho que não pareceu não, acho que não pareceu acho que você fez uma boa defesa de por que que as pessoas tem essas dificuldades de concentração porque o mundo tá passando muito rápido e a gente tá criando ter sobrinhas que estão adolescentes e adolescendo é muito interessante porque eu tenho muitas sobrinhas né porque eu só tenho sobrinha mulher eu tenho uma de 13 uma de 11 e uma de 4 5 por aí não lembro quantos anos tem ela acho que tem 5 já minha irmã vai me bater se ela ouvir esse podcast qual a probabilidade também né né ah pois é mas assim gente a criança era criança e tá na pandemia então eu vejo a criança muito pouco pra lembrar né da idade dela pra mim ela ainda é um bebê e pior que minha irmã teve mais um bebê então agora ela tem dois bebês da mesma idade sendo que não tem óbvio pra mim ela só tem dois bebês mas enfim eu tenho essas sobrinhas adolescentes adolescendo e aí eu consigo observar algumas coisas porque eu tô fora da sala de aula de adolescente já tem uns dois anos dois anos gente já faz muita diferença porque quando eu estava dando aula não tinha tiktok era outra parada mas ao mesmo tempo o tiktok ele já existe há muito mais tempo do que dois anos amor não sei mas não tinha o tiktok como como esse fenômeno né é como opção de rede social de entretenimento e o tiktok tal qual todo o resto da internet eu vou chegar no meu ponto é uma ferramenta ótima de forma nenhuma estou criticando o tiktok o tiktok tem coisas muito interessantes assim como o youtube não estou tiktando o tiktok não estou tiktando o tiktok mas o tiktok é ótimo dentro das suas mas o problema dessas ferramentas é que elas estão cada vez mais rápidas e aí além disso elas tem um algoritmo que cada vez limita mais o que as pessoas estão assistindo e eu tenho um vídeo sobre isso que é a bolha cultural dessa geração essa geração vive numa bolha cultural que é muito difícil para eles mesmos e mesmas furarem por quê? porque as opções dos aplicativos que eles usam para interagir com o mundo ficam limitadas eu tenho dificuldade de achar na netflix filmes porque as vezes ela não me mostra os filmes mesmo eu pesquisando porque eles não estão no meu algoritmo e aí tipo eu tenho que pesquisar o tema para ele mostrar o filme entendeu? ou eu tenho que saber exatamente o nome do filme se eu botar o nome do ator que não acha enfim tem uns dificultantes porque para a netflix é muito mais interessante que você siga assistindo tudo que ela vai indicando assim como o tiktok e o youtube até porque cria perfil cria o seu perfil e aí vai sempre te dar o que você teoricamente quer que é quer comprar que é a grande não que é a grande parada ruim porque o algoritmo não percebe também é que assim você pode se encantar por coisas novas e aí voltando a história a questão da literatura pô quantas vezes você não ia numa biblioteca e não sei o que às vezes pedir uma sugestão para a bibliotecária ou para alguém que estivesse perto e tal ou então fosse numa outra seção daquela biblioteca que você nunca foi ou também delatando muito na nossa idade locadora sabe locadora porque assim era aquele mundo de filme a locadora não tinha algoritmo e é isso que quando as pessoas falam ai o pessoal é saudade de locadora mas é óbvio que a netflix é melhor que você não tem que ir lá gente é óbvio que a netflix é melhor é claro mas a locadora não tinha algoritmo a locadora tinha uma pessoa real um ser humano e você ele falava eu estou interessado numa coisa nova o que você pode me dizer sobre tal coisa o que chegou hoje né não é nem o que chegou hoje o que já tem porque ai dá pra pessoa virar e dizer olha tem esse filme aqui de 1970 que é ótimo você tipo ai você gostou de tal filme você não sabe esse ator ele é moda de 40 anos ele quando tinha 20 fez esse outro aqui que é incrível isso acontecia e é muito louco porque a ideia geral é que o dono da locadora não era um especialista um especialista não era um especialista ele não era um especialista ele não era formado em cinema foda-se ele era melhor do que muitos desses críticos não mas era exato mas eu acho que essa era a coisa tanto que até o próprio Omelete o canal do youtube ele faz uma brincadeira com isso né porque ano passado eu acho ou no ano anterior eles fizeram uma retrospectiva de anos importantes do cinema dessa era moderna eu acho que 99 foi um enfim outras datas e quem estava dando essa informação era um funcionário de locadora porque eram essas principalmente eram essas pessoas que estavam acompanhando esse movimento e tudo mais e porque de fato eram as pessoas que estavam mais atualizadas em tudo que estava passando porque efetivamente era o que eles faziam e o cara trabalhava oito horas por dia lá vendo filmes gente ficava um filme passando enquanto ele não estava atendendo as pessoas ele botava um dvd e ficava assistindo meu irmão trabalhou dvd não fita fita é fita e dvd também teve época dvd meu irmão trabalhou em locadora ele falou que ele viu muitos filmes talvez tem isso embora o meu irmão mais novo diga que não porque ele é filho de chocadeira a minha família tinha o hábito de ver filmes então a gente ia na locadora cada um escolhia pelo menos um filme a gente assistia muita coisa junto algumas coisas até não necessariamente para a minha idade mas não de terror tipo dramas sabe umas coisas assim mais adultas e tal agora é difícil você fazer isso porque o algoritmo primeiro que ninguém assiste nada junto primeira coisa a família não assiste é bem difícil ninguém não ninguém é meio feio mas a família não tem o hábito de assistir as coisas juntas porque cada um tem o seu aparelho e cada um tem o seu perfil e cada um vê o seu gosto e aí se a sua família não tinha este hábito o que é muito comum porque muitas famílias eram pobres e não tinham fita cassete não tinham isso e as famílias emergem e elas não têm esse hábito e eu imagino que a pessoa faz isso no máximo da boa vontade tipo vou dar liberdade para a minha criança assistir o que ela quer e ficar em paz não precisar ficar nisso só que talvez amor assim vindo de uma educadora seja bom você assistir junto com o seu filho até o que ele gosta a sua filha gosta de determinada coisa assiste com ela e assiste assim assiste de coração aberto porque não adianta me assistir falar que coisa idiota não feita para a criança primeiro que é muito importante você saber o que a sua criança está assistindo porque enfim because of reasons segundo que aí você faz parte disso e aí você consegue a partir disso fazer uma curadoria para a sua criança de coisas da sua época que talvez ela não conseguisse acessar por qualquer motivo eu acho que nem só isso eu sou muito partidário da ideia de que a gente pode aprender com absolutamente tudo inclusive com filmes infantis livros infantis e por aí vai nossa é infanto juvenil para mim é incrível e isso estamos contando aí talvez os livros que fizeram mais sucesso nos últimos sem sacanagem 20 anos Harry Potter é infanto juvenil Percy Jackson Divergente Jogos Vorazes tudo isso é infanto juvenil e aí eu não vejo esse fervo tão grande para livros muitas aspas aqui adultos não porque eu acho que tem uma uma certa capacidade lúdica e meio anedota e não sei o que que eu acho que consegue capturar muito mais pessoas do que às vezes esses livros novamente teoricamente mais adultos que são muito mais sérios né e não sei o que e há enorme dificuldade das pessoas entenderem o que elas estão lendo como parte do mundo porque por exemplo você tem uma pessoa que é fã de Jogos Vorazes e ela apoia polícia de pacificação ela tem um problema aí de leitura de mundo porque ela não conseguiu associar que existem os pacificadores nas regiões pobres que ajudam a manter aquela gente oprimida para a favela entendeu onde você tem uma UPP tentando manter as pessoas oprimidas de alguma forma com o discurso de que não falo isso todos os dias da minha vida e vou continuar falando narrativas são muito importantes muito nossa eu acho mais importantes do que informação referencial que é jornal revista reportagem às vezes a narrativa não consegue fazer uma ligação cerebral te oferecer muito mais né muito mais e aí voltando sempre ao tema de alguma forma tentando é preocupado com com essas gays porque essas gays com falta de referência também tem falta de visão de mundo porque fica uma visão muito do contemporâneo e aí elas têm uma ótima visão do contemporâneo elas conseguem entender então mas aí de novo eu acho que eu tava discutindo isso com quem? com a Elisa inclusive beijo a Elisa ela nem ouve o podcast porque de novo não é uma pessoa que tem paciência mas eu acho que essa é justamente a questão né ela tava falando eu tava falando de Loki que está uma grande bosta né beijo Loki você tá com o inverso de arrasando tá bem cringe e aí eu falei olha eu vou provavelmente assistir tudo porque é isso eu quero saber como é que tá não tô gostando mas vamos lá e ela falou ah de repente eu vou esperar terminar e aí eu assisto tudo de uma vez aí eu fiquei pensando cara uma das coisas que eu tenho achado muito legais sobre essas séries da Marvel WandaVision no Falcão e tudo mais é que são semanais porque aí você consegue parar você consegue absorver essa informação você consegue esperar e você consegue disputir sim principalmente WandaVision a grande vitória de WandaVision pra mim foi ser semanal porque WandaVision criou de novo uma coisa que estava apagada na internet por causa do hábito da Netflix que é juntar pra discutir teorias sobre a série o que acontece é que as pessoas estão criando teorias em três temporadas então termina uma temporada a pessoa cria teoria da próxima temporada só que aí tudo que vai acontecer tudo que vai acontecer você vai esperar um ano e meio dois anos sei lá quanto tempo pra ver essa teoria se eu posto em prática Amada não dá pra fazer isso por semana e tá tudo bem e é sobre isso não e é maravilhoso sabe e eu acho que é muito importante eu não vejo muito mais as pessoas discutindo tanto sobre sobre as coisas sabe porque você meio que absorve isso e aí tudo bem óbvio que existem teorias da próxima temporada das coisas e tudo mais mas e as minúcias sabe e a cada cada momento de cada episódio que é legal e que eu sou muito velha não não eu sou muito velha mas eu sou muito da experiência do entretenimento né então a sensação que você teve assistindo alguma coisa e a diferença que aquele diretor usou na hora de filmar determinada coisa e tal e isso pra mim também é discussão sabe é discutir os 250 figurinos de Cruella por exemplo sabe só que as séries permitem você fazer isso num tempo super estendido né permite que você faça as coisas muito mais longo e só porque eu te chamei de velha aí minha mãe veio aqui no quarto achando que eu chamei ela beijo manda beijo pra sua mãe a gente tá mandando beijo pra você ela tá me mandando pra porra desculpa porque isso foi muito engraçado te interromper mas dizemos nós que eu chamei velha vocês viram agora ela veio aqui conversando com ela você vê como é que cai né mas dizemos sobre discutir sobre as roupas de Cruella Cruella é essa que eu não assistia ainda Cruella é bem legal assim dentro do assim da qualidade que eu tenho recebido é eu acho que cabe a gente fazer um podcast só sobre esses filmes tipo Cruella Jogos Vorazes e tal e sobre a dificuldade de Hollywood de interpretação do que que é você ser punk contra o fascismo e por aí vai sabe porque eu acho que é muito difícil você criar essas narrativas sem você ter um pouco de perspectiva e um pouco de vamos pensar sobre isso aqui o que está sendo dito para mim não e talvez não é nem uma questão de não saber é uma questão de tirar o impacto mesmo fazer uma uma coisa tipo olha esse punk de boutique olha esse antifascismo nesse olhar aqui eu acho assim vou jogar lançar uma braba aqui eu acho Jogos Vorazes lançarei a braba sem medo de crítica acho Jogos Vorazes uma das obras mais importantes da literatura popular dos últimos 20 anos Jogos Vorazes é perfeito porque não é num mundo perfeito não tem soluções perfeitas não tem final feliz não e até o final o final não tem felicidade alguma é um final bem realista eu acho que o final tem o final final mesmo ele tem felicidades sem dar spoiler mas são felicidades do que é possível sim você vai encontrar felicidade mas não vai encontrar plenitude porque plenitude na vida é muito difícil você vai encontrar felicidade dentro daquilo que lhe é ofertado ou você enloquece é possível né a gente tem que dar um jeito aí de estar constante é uma coisa muito louca porque é o conflito é o cabo de guerra entre estar eternamente insatisfeito e ao mesmo tempo encontrar uma alegria naquilo ali porque senão não tem condição eu acho que isso é muito da humanidade se você não é multimilionário ou seja se você está ouvindo esse podcast porque não tem nenhum multimilionário aqui hoje já estaria mamando nas tetas mas se tiver por favor o Pix da Melissa é esse aí que está na descrição provavelmente é do YouTube mas tem umas pessoas aí com uma mania na teta mesmo sem ser milionária que está ouvindo a gente então se você tem uma boa teta daí que queremos mamar com isso vamos encerrar o tema de hoje que foi referência dizendo o que vão estudar suas gays preguiçosas do caralho não é porque vocês cresceram num mundo com tudo fácil que vocês vão achar não me incomoda me incomoda muito porque você tem aí o YouTube e você tem o Netflix e você tem o Stream e o Torrent bicha cata as referências das pessoas que são referência pra você ou pelo menos assim você já tem tantos vídeos disso tudo mastigado te dizendo olha essas são as referências olha é por isso que é importante não sei o que sabe então permita-se banhar do passado e do presente sabe porque é muito importante eu acho que a gente nunca para de aprender e eu acho que entender isso se permitir ir atrás desse conhecimento é a melhor coisa sabe e a gente também é assim é necessariamente coisas novas é aprofundar o que você já está interessado porque os filmes trabalham ainda mais agora que a gente já teve tanta informação as narrativas as músicas inclusive trabalham em referências é impossível criar algo do zero basicamente assim Pablo vamos lá Pablo Vittar acabou de lançar um álbum inteiro de releituras de música do norte e nordeste que são forrós e boas e que pra ela são grandes referências que pra ela são grandes referências e aí eu tive um momento eu falei ah eu não gostei tanto de tal e tal música porque óbvio que eu não gostei essa música não é pra mim eu me senti basicamente quando saiu Formation não é pra mim essa porra né me falta alguma coisa pra aproveitar 100% só que ao contrário de Formation que eu não posso ficar preta com a Pablo Vittar eu posso conhecer as referências então pra você você pode botar uma peruca na cabeça entendeu eu posso botar não eu posso escutar eu posso ouvir a versão original eu posso entender o que aquilo significa olha aí o o convite a aprender mas então a proposição aqui também não é goste de tudo sabe mas vá atrás das coisas ninguém é obrigado a gostar de tudo mas você só sabe se gosta realmente de alguma coisa se for comida prova se for filme assiste sabe e as complexidades eu não vou mandar ninguém dar o cu não precisa mas você pode tentar pra ter certeza um dia nossa eu tô falando de procurar as referências do que você gosta e tem interesse lógico mas aí a Pablo deu aí galera mais uma dica é pop é mainstream é super comercial porque Pablo Vittar é super comercial ela nunca tentou ser a vanguarda da música e acho que agora que ela conseguiu atingir um patamar de popularidade de aceitação ela consegue experimentar ritmos mais porra pega essa experimentação e vai ouvir as referências da Pablo sabe ah eu adorei Cruella vai ter um canal certamente um vídeo no Youtube falando referências de Cruella já tem já tem é só pesquisar é só pesquisar aí você vira e fala poxa tal coisa é um estilo X de moda ou é baseado em tal desfilho de fulano de tal eu por exemplo de moda entendo muito pouco porque me interessa muito jura mas você jura não sei não entendi muito bem a crítica vou continuar o meu pensamento é mas aí também tem uma referência de um filme tem a referência de uma música tem gente pega as referências e corre atrás não dá pra esperar tudo mastigado porque senão vocês vão viver de coisas que referenciam o que vocês não tem acesso e aí vocês falam nossa adorei isso e aí vocês vão esperar isso ser referenciado pela próxima obra aí você vai pegar a próxima obra que faz referência a essa só que você não ouviu isso não você fica eternamente limitado ou seja você fica burra você fica um saco e você não pega Yanxi porque Yanxi não tem paciência quer dizer até pega mas você não mantém porque Yanxi não consegue manter a conversa com você é difícil não que precise conversar mas assim é interessante também conversar faz você ficar na casa dela mais um tempo às vezes rola uma pipoquinha com um tempero gostoso que ela faz que é uma coisa que uma cumbeira sabe fazer pipoca é isso pois é exatamente eu posso até oferecer uma água quem sabe assim é tudo pode não ter chumbim pode não ter colírio isso me lembra não vou dizer quem uma amiga nossa que faz roupas que botava colírio no café da chefe você lembra disso? lembro então se você tem uma chefe que você não gosta não coloque colírio no café dela porque dá caganeira não faça isso não e é caganeira assim roots assim gente é ficar o dia inteiro no vaso então assim saiba com o que você está mexendo exatamente terminando assim esse tema fantástico mandando vocês estudarem vamos aos nossos quadros terminar isso que eu já estou cansando nossos quadros que um dia vão ter uma vinheta quem sabe um dia não sabemos quando mas haverá os nossos incômodos e insignificantes da semana a senhora foi incomodada? deixa eu ver incômodos e insignificantes da semana olha eu vou te falar que essa semana está razoável não estou muito incomodado não tá desde a última vez que a gente gravou por enquanto tudo certo uma coisa só que incomoda é eu esquivei no caso Lázaro o máximo que eu pude mas agora que mataram o homem chegou tudo de uma vez pra mim eu só consegui esquivar de foto e vídeo e aí eu descobri e esse foi meu incômodo que não adianta gente fugir das paradas elas chegam até a gente é é impossível eu tentei eu não quero saber sobre isso eu não vou ficar dando atenção não vou dar mídia não vou dar pau parará parará não adianta chega da gente agora eu vou até fazer vídeo sobre essa merda semana que vem não eu não sabia que ele tinha sido morto e tudo mais e aí lindamente eu cheguei no restaurante fui avisado olha aconteceu tal coisa me deu o repórter inteiro eu falei ai cacete tava tudo tudo tranquilo o dia tava tão lindo exatamente eu acordei almocei saí do almoço já tinha já tava morto já tinha notícias paradeiro vídeo foto IML liberado ai gente não dá pra fugir dessas coisas não adianta gente não tem como fugir do cidade alerta que está dentro de cada brasileiro desse país há um cidade alerta há um linha direta dentro de cada brasileiro é uma coisa terrível enfim bom então vamos lá pequenos elogios elogios vai você tem alguém pra elogiar? ai nossa olha é sempre tão difícil porque principalmente porque a gente é sempre tão difícil entender ver alguém que seja decente então fica complicado não imaginei isso é urgente também então é difícil elogiar ah eu tenho um elogio eu quero elogiar a tafona ontem teve uma live do Drag Star que é um concurso aqui do Rio de Janeiro que eu ganhei a primeira edição mas isso não é relevante o concurso foi interrompido não é relevante eu só tô dando essa informação de graça o concurso foi interrompido por causa do Covid e ontem do dia do Orgulho do Orgulho LGBT a gente teve uma live e nessa live eu sinceramente achei muitos shows despreparados vou falar isso sem medo de ser criticado pelas amigas porque elas sabem que é verdade elas sabem que é verdade teve muita coisa despreparada mas a tafona independente e ai eu não vou nem dizer que ela foi melhor que todo mundo porque senão seria tão difícil vou dizer que ela foi boa até pra além de onde ela estava que eu acho que é um elogio melhor ela fez uma cena muito bonita ela significou muito bem uma música ela apresentou corpo e palco e pra mim foi um respiro de drag queen em tempos de live porque eu tô com dificuldade com live eu gosto muito de drag queen e há muito tempo que eu não assisto shows de drag queen porque eu tô com resistência a live então poder assistir um show com início, meio e fim dramaticidade uso de elementos música brasileira contexto político me deu um deu até orgulho de ser lgbt deu até vontade de fazer uma live não, isso aí não deu não porque assim o orgulho lgbt me dá orgulho mas também me dá várias vergonhas aproveitando então só pra já que a gente tá falando do que talvez seja a coisa mais fresca que tá na nossa cabeça mesmo eu queria elogiar Ravena Crioli na verdade eu sei que Ravena Crioli tava nos últimos anos assim num momento meio esquisito e tal de autodescoberta e tudo mais pra mim a Ravena brilha ela é uma pessoa que tem uma luz própria e tal e eu fiquei muito feliz ontem que assim ela se propôs a fazer três performances que é coisa pra cacete né trocando os figurinos em cada uma em uma única noite é coisa abessa é coisa abessa mas assim eu a vi ao que parecia né solta feliz tranquila dentro de si sabe e isso pra mim é talvez a coisa mais bonita que eu posso ver em qualquer pessoa sabe então eu fiquei muito feliz de ver então é um elogio que na verdade é um é uma felicidade né na verdade poder ter visto isso e presenciado né sim eu concordo com o seu elogio Ravena sempre uma bolinha de alegria né ai saudades beijo Ravena você é maravilhosa beijo Ravena você tentou ser jovem essa semana vamos lá quadro tentativa de ser jovem da semana eu tive uma nova tentativa eu não fiz nada semana passada pra ninguém eu gravei esse podcast e foi isso eu passei uma semana inútil tal qual um jovem adolescente essa foi a minha tentativa de ser jovem eu fiz nada pra Jesus eu não movi a economia eu concordo eu fiz basicamente a mesma coisa a procrastinação está de uma no nível assim lá em cima não é dizendo que não tem coisas pra fazer mas assim justamente porque não existe a urgência aí acaba que nada é feito então assim eu tô com cardápio pra fazer temas nossos pra roteirizar e tudo mais mas não está não está fácil não está fácil e mas eu tinha essa desculpa pelo menos desse fim de semana eu estava eu estou com o joelho ruim né eu fiquei o fim de semana inteiro com o joelho quietinho e tudo mais e afinal de contas todo mundo sabe que pra escrever você precisa do joelho então essa era a minha desculpa sim você precisa do joelho pra botar o que no genoflexor e rezar pra Deus por inspiração nossa enfim eu gravei vídeo domingo entre falando sério entre terça-feira que a gente gravou esse podcast e domingo onde eu gravei o vídeo eu não produzi nada eu tipo joguei esse podcast nas redes e foi o máximo de trabalho que eu tive já é difícil a beça né já é bastante difícil o que por si só gente olha só vocês tem que você que está ouvindo a gente está gostando manda para os seus amigos de sua faixa etária independente de qual seja sua faixa etária manda aí porque dá muito trabalho fazer essa merda o mínimo que vocês podem fazer é propaganda de graça pra gente o máximo que vocês podem fazer é mandar um pix mas o mínimo é mandar ah eu fiz um vídeo ó gente meu canal está um vídeo bem legal sobre os gays serem um povo animado tá é a última tragédia que saiu estou com um look nossa se depender da gente essa premissa essa premissa está bem complicada e aí o menino que é lindo gostoso o Léo é um fã é um menino que me segue dizer que fã é sacanagem é um menino que acompanha meu trabalho o Léo é um gostoso gente ele falou ai eu engordei tanto na pandemia falei meu filho isso está mais gostoso tem mais coisa assim mais tenta para mamar beijo beijo para o Léo e para o seu marido também porque enfim para eu não apanhar aí o Léo comentou tipo ah porque muito triste saber que esse vídeo não vai ter tanta repercussão quanto os vídeos das gays animadas fazendo piada na internet aí eu comentei olha você pode fazer o que botar isso no grupo da família no whatsapp do trabalho no grupo de oração botar o link no banheirão de que você está fazendo algumas coisas assim para a gente porque gente propaganda é a alma do negócio vocês tem que fazer por nós não dá para eu atingir todas as pessoas do mundo mas você pode atingir os seus mande canal mande podcast mande porque a gente quer circular e gente não é só isso nós valorizamos todo mundo que está ouvindo então assim mais do que é muito importante a propagação e que mais pessoas ouçam e tudo mais mas interajam com a gente também a gente quer conversar com vocês quer saber os temas que vocês gostariam que essas velhas falassem e opiniões histórias isso tudo é muito válido tá a gente realmente se importa a gente vai continuar falando de si mesma a minha lua em leão a minha não é mas assim eu sempre culpo a minha lua em leão minha lua em leão e aí eu falo sobre mim e eu sou psiana então eu falo sem parar duas combinações péssimas é por isso que eu não namoro dito isso e sinceramente o dia de hoje um beijo para todos e todas e todes tenham uma semana muito orgulhosos porque o dia passou vocês tem que parar de ter orgulho mas também está permitido ter vergonha de gente não precisa ter orgulho de todo mundo não quer dizer um último recado Ian um beijo gente uma boa sexta-feira para todos que não seja muito desgracenta ou amarga e nós vemos semana que vem ou não porque a gente pode morrer a qualquer momento a qualquer momento porque o meteoro o meteoro está vindo nossa é o meu sonho nossa é o meu sonho mais lindo para isso eu vou usar os últimos pedaços do meu joelho para rezar pelo meteoro é isso mas isso é um tema para outro podcast tchau gente beijo tchau